Música Tamo junto pessoal, ligado no agro nosso Aqui o agro é meu, o agro é teu, é o agro nosso Eu estou de volta aqui na horta do Rogério Na plantação de brócolis ninja dele Hoje está fazendo 80 dias Ele está colhendo esse brócolis ninja dele Há mais ou menos uma semana Então começou a colher há 73 dias Teve toda uma história esse brócolis aqui Ele plantou no meio de uma plantação de coentro Que ele tinha aqui E hoje está colhendo Aqui a cabeça do brócolis ninja está saindo a R$2,50 Na semana passada eu precisei me ausentar um pouquinho aqui O pessoal até ficou falando Ô Marcos, você não gravou mais e tal, não sei o que Tive uma viagem para Belo Horizonte Para fazer um trabalho lá de paisagismo Junto com o pessoal, equipe da Renata Florencia Um abraço para o Renata, um abraço para o Jeff, para o Lucas Tamo junto E aí ausentei um pouquinho aqui dos vídeos do canal Mas hoje estamos de volta Vamos mostrar a roça do Rogério Mostramos aqui como está o brócolis ninja dele Aqui atrás ele tem uma plantação de salsa E lá atrás também Ele encheu a roça dele de salsa Plantou quase 100 canteiros 99 canteiros de salsa Colheu o repolho que ele tinha ali Aqui já tem um para vir Que eu vou mostrar para vocês E aqui do lado a salsa dele E lá no fundo Tem uns canteiros prontos lá Que ele vai plantar alface Vê as mudinhas lá atrás de nós aqui Já tem as mudinhas de alface crespa plantada Então vamos girar aqui pela horta dele E ver como está Olha a salsa bonita dele Encheu os canteiros em tudinho de salsa aqui Nessa parte da roça Pulando, pulado de cá Temos aqui o alface plantado Aqui o repolho que ele plantou no meio do coentro dele Que ele faz muito isso por aqui Não só com repolho Mas faz também com brócolis Com couve Opa, vamos falar um pouquinho da couve Aqui está a plantação de couve do Rogério Com mudas que ele tirou Da roça dele As mudas que eu mando para vocês aí Quero mandar aqui um abraço para o Daniel Ele é do interior de São Paulo Ele falou Ô Marcos, você consegue me mandar as mudas de couve lá? Consigo Vou mandar para você sim Segunda-feira Está indo pelo correio As mudinhas, ó Elas aqui, ó Essas são as mudinhas que eu mando para vocês Se interessou Chama nosso contato na descrição do vídeo Eu mando para onde puder ir Em tudo quanto é canto do Brasil Ó a couve bonita Essa daqui Tem 60 dias que ele plantou Tirou uma covinha desse tamanho Com 60 dias Está desse tamanho E já Tirando muda Olha aqui, ó Outra mudinha Outra mudinha de couve Com ela Eu mando em média para vocês 50 mudas Com 60 dias Você vai estar tirando mudinha assim E enchendo a sua roça Só fazer o manejo correto Que nunca vai faltar Tá bom? Se interessou Está na descrição Chama nós Vou plantar aqui no meio, ó Não sei se o Rogério vai deixar Mas vai estar aqui plantado E outra aqui, ó Vem das couves Ela vai murchar Depois pega Cresce E fica assim, ó Aqui, ó Era onde tinha aquelas couves Que eu tirava as mudas Ele passou o tobata Fez os canteiros, ó E plantou alface No lugar As mudas Estão lá no fundo E de lá Vai vir para outro canto Da roça dele também Ele nunca mais vai perder O plantio de couve-manteiga Dele aqui na horta E é assim Que tem que ser feito Aqui no repolho dele Ainda sobrou um pouquinho De coentro, ó Esse é o coentro antigo Já está passado já Mas que estava aqui E ele plantou o repolho no meio Colheu todinho o coentro Deu espaço para o repolho Logo, logo Vai estar colhendo o repolho Aqui Tá A plantação de repolho dele Que do último Vez que eu vim aqui Ele estava colhendo Da última vez, ó Já colheu tudo Tudinho Com as folhas aí Que vai servir para adubar a terra Quando ele passar o tobato Aqui do lado Está a salsa dele Os canteirinhos Tudinho Com salsa Bem limpinho, ó Que beleza Logo, logo vai estar colhendo a salsa E salsa Daqui para frente Vai dar preço, hein Vai dar preço Vai estar bom de venda Aqui chegamos no fundo, né Da roça dele Que me parece Ó Uma sementinha aqui Não sei se vocês estão vendo Aqui, ó A miudinha Deixa eu pôr na palma da mão aqui Para ficar melhor Ou é semente de salsa Ou é semente de coentro Então, provavelmente Esses canteiros aqui Eles semeou Ou salsa Ou coentro Vou perguntar para ele E aqui para o fundo da roça Não perguntei Achei que os canteiros Estavam só feitos Mas não Já estão semeados Com alguma coisa Ou salsa Ou coentro Aqui Bastante salsa Rogério é esperto Vender bem em salsa Esse foi o nosso vídeo de hoje Aqui no nosso canal Te convido a seguir Nossas redes sociais Estamos no Instagram No Facebook No Twitter Vem com nós Siga nossas redes sociais Arroba o agronoss Tamo junto Valeu, gente É bonita a horta, né É bonito demais Aqui estão os canteiros De cebolinha E a cebolinha Que eu mando muda para vocês Arranca aqui o fecho Nesse fechinho aqui Que eu ranquei Dá uma Duas Três Quatro mudinhas De cebolinha Você arranca ela Desfia Planta E logo logo Você consegue fazer Uma roça assim De cebolinha Tá interessado? Chama na descrição Tem o nosso contato Chama nós lá Que eu envio para vocês Via Sedex Para qualquer lugar Do Brasil Que puder Chegar Em menos de uma semana Tá aqui o nome Bom dia, Rogério Bom dia Rogério, lá no fundo O senhor plantou o que? Sal Lá no fundão? Lá no fundão O escanteiro de novo Coentro Ah, então foi coentro Naqueles canteiros Rogério, não lava O brócolis? Não Aqui, bonitão Valeu por ter deixado Eu gravar ali na sua roça, Rogério Um abraço pro seu É nóis